O que é que você está rindo? O que é que você está falando de vaca e ele falou lá certas coisas e o homem entendia a língua de qualquer animal e achou graça do que o garrote tinha falado com as vacas. A mulher falou com ele, disse, se você não me contar de que você riu, eu vou morrer apaixonado. Ele disse, você morre mesmo, que eu não vi nada, não sei de nada. A mulher entrou para dentro, leitou na cama, ai, 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 e chegou assim na penda outra vez, viu o galo, falou com as galinhas, disse, ó, se ele pivesse igual eu faço, era ele passar a mão naquele chicote e falar com ela, o segredo meu está aqui. O homem entrou com o chicote dentro do quarto, falou com ela, disse, ó, eu vim cá para te contar o segredo. E foi passando a mão no braço dela e chicote para cima, chicote para cima. Ela disse, não, não precisa você me contar mais nada não que eu vou fazer o almoço para você. A paisagem rude é o seu primeiro encantamento. A vida sertaneja adquire para ele um significado universal. E no universo de sua criação, o espaço físico é ao mesmo tempo real e mágico. O sertão é o mundo. Neste mundo, todos os seres vivos lhe interessam como elementos de composição de sua obra. Árvores, pássaros, animais. Os personagens básicos são os vaqueiros, admiravelmente retratados por Poti, seu ilustrador. Mas vacas e touros fazem parte do documento bruto que sua sensibilidade de artista soube recolher da natureza para recriar o sertão a sua maneira. E na pujança do seu estilo, as palavras têm vida própria, refletindo num ritmo encantatório o som e a imagem da boiada em movimento. As ancas balançam e as vagas dos dorsos, das vacas e touros, batendo com as caudas, mugindo no meio, na massa embolada, com atritos de couros, estralos de guampas, estondos e baques. E o berro queixoso do gado Junqueira, de chifres imensos, com muita tristeza, saudade dos campos, querência dos pastos de lã do sertão, a boiada vai como um navio. É Manuel Nardi, Manuelão e Manezão. Aliás, por qualquer dos três, eu entendo se me chamarem. E conhecido nesse Brasil todo, de ponta a ponta, dentro do estado de Minas, com seis nomes. E saí da zona da mata em 32, indo aqui para o sertão para ganhar a vida e voltar outra vez. Nunca ganhei a vida e nunca voltei. De Maré Rosa, conheci ano, uma vaquejada que ele veio para o sertão, para fazer essa vaquejada aqui no sertão. Personagem lendário de uma história de amor, Manuelão é a própria síntese psicológica do homem do sertão. Eu chamo João Henrique Ribeiro, sou conhecido por Zito. Conheci o Guimarães Rosa em uma viagem que fizemos da silva para a fazenda São Francisco, de Francisco Guimarães Moreira. E nessa viagem ele perguntava muito sobre a vida de uma res, de uma vaca para outra, a diferença de uma vaca para uma novilha, de uma árvore, de uma árvore pela outra. Qual é o significado da palavra buriti? Era uma cadernetazinha da casa de Aranda. Ali agora, andando mesmo, ele escrevia. Não parava para escrever, não. Tudo de palavra. Chegava, tinha um moço chamado João Francisco, que gostava muito de cantar. E eu toquei um tipo de barbota tocando o Rebeca. Sabe o que é Rebeca? Não sabe. E ele ia cantando os versos e ia escrevendo. No pescoço, com o cordão. E eu vi uma coisa e perguntava o que é isso. Essas veredas, como você já viu aqui, né. Eu não conhecia. Veio conhecer, foi nessa viagem. Vereda é um lugar mole, com capimzinho fino e essa espécie buriti. Nas imensas extensões, onde não se encontra viva alma por muitas léguas de distância, espalham-se as fazendas de minas. Aqui se abrigam fazendeiros e agregados. E se acolhem com mensagens de incerta procedência. Seres desconfiados, pouco comunicativos, reticentes mesmo no recesso da família. Os taciturnos calam-se de vez. Até que um dia surpreendem os parentes, com o estouro da sua demência. Estes, são alguns dos habitantes do mundo de Guimarães Rosa. Nos intervalos das fazendas, encontra-se um ou outro arraial miserável, de reduzida população, sem qualquer recurso e nenhuma organização social. Neles vegetam em condições primárias de vida, toda uma fauna de seres humildes, em cuja existência o romancista vai buscar, nos estágios mais puros, o sentimento do humano que informa a sua obra. É o material vivo que a sua sensibilidade recolhe para recompor a aventura do bicho-homem sobre a terra. O SENTIMENTO RELIGIOSO O SENTIMENTO RELIGIOSO Estimulado pelas condições precárias de vida nos povoados, o sentimento religioso atinge os limites extremos da superstição, e na sua vida nos povoados, o sentimento não vai buscar, não vai se todo o pollo. É o material vivo que guarda a terra, o sentimento, e a terra, e-me, o sentimento. O sentimento, o sentimento, o sentimento, o sentimento, o sentimento, ou o sentimento. O sentimento, o sentimento. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Ingressou na carreira diplomática Consagrou-se como escritor Tomou posse na Academia Brasileira de Letras Dois dias antes de morrer do coração Mas eu murmure e diga Ante macios morros E fortes gerais estrelas Verde o mugibundo buriti e buriti O mundo é mágico As pessoas não morrem Ficam encantadas Obrigada Obrigada